Mas não é só o conhecimento, obviamente, que vai formando a sua reputação, mas também as experiências que você vai proporcionando ao mercado. Reputação para as nossas marcas pessoais tem mais ou menos o mesmo efeito dos juros compostos no mercado de finanças. Esse é o tema que eu quero explorar com você hoje aqui no nosso programa, falando sobre personal branding, que é a grande paixão da minha vida. Então, se você está aqui comigo no canal do YouTube, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, que toda semana, toda terça e toda quinta, a gente traz um novo olhar sobre o tema das carreiras, sobre o tema das marcas pessoais. E eu lhe convido hoje a refletir sobre esse grande patrimônio, que é o patrimônio da nossa reputação, que tem a ver com as nossas marcas pessoais, que tem a ver com a nossa trajetória, que tem a ver com o nosso compartilhar com os outros, tem a ver com as experiências que você propõe. Mas eu tenho um olhar muito especial sobre reputação. E ao longo desses anos, estudando e escrevendo sobre o assunto, posso afirmar, categoricamente, que reputação para as nossas marcas pessoais tem mais ou menos o mesmo efeito que o efeito dos juros compostos para quem trabalha no mercado financeiro. Você sabe que no mercado financeiro a gente vai fazendo pequenos aportes, que muitas vezes, durante anos, eles não conseguem se traduzir em dividendos, porque a gente precisa ter consistência, a gente precisa ter coerência, a gente precisa fazer com disciplina esses aportes, para que depois de um certo montante no mercado financeiro, às vezes, dependendo dos aportes, é 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, para esses aportes terem um conjunto substancioso, e a partir daí começa um efeito exponencial de multiplicar esse dinheiro, e que muitas vezes dá liberdade financeira para a pessoa, depois de 20 ou 30 anos, de aportes. A lógica, para mim, se aplica exatamente da mesma forma para as nossas reputações, para as nossas carreiras, para as nossas marcas pessoais. E esses aportes que a gente vai fazendo, obviamente, têm muito a ver com a nossa obra pessoal, com a profundidade do conhecimento que a gente tem. E você sabe que a gente vai repartindo nesse mindset da abundância que a gente tem hoje, a gente vai aprofundando o conhecimento e vai repartindo com as pessoas esse conhecimento, e quanto mais a gente compartilha esse conhecimento, mais as pessoas nos atribuem autoridade nessa nossa obra pessoal, nessa nossa carreira, na nossa especialidade. E aí, esses aportes que a gente vai fazendo de distribuição do nosso conhecimento, reforçando a nossa autoridade, vão funcionando como juros compostos, e daqui a pouco as pessoas, o mercado, o reconhece como um grande especialista naquela área. Tem um efeito cumulativo maravilhoso, as pessoas vão recebendo, vão falando umas para as outras, não vão bebendo nessa fonte, vão compartilhando também aquilo que você compartilha, e dá esse efeito, né? Esse efeito nas redes de juros compostos e começarem a trabalhar para você. Mas não é só o conhecimento, obviamente, que vai formando a sua reputação, mas também as experiências que você vai proporcionando ao mercado. Eu insisto nesse ponto, porque nós, em algum momento das nossas vidas, vamos nos tornar o resultado das experiências que a gente proporciona para os outros. Tem gente que você conhece, que eu conheço, que tem conhecimento, que tem bagagem, que tem profundidade técnica, mas que cria experiências, muitas vezes, que eu chamo de experiências desastrosas para a carreira, porque muitas vezes, por uma questão de atitude, vai semeando ódio, vai semeando atitudes tóxicas, vai semeando experiências ruins, vai fechando portas, vai criando cisão, vai criando atrito, e da mesma forma que os juros compostos, quando a gente vai atingindo cada vez mais pessoas com os nossos comportamentos e com as nossas atitudes, isso vai reverberando no mercado, vai consolidando no mercado e tem um efeito grandioso também sobre as nossas marcas. E aí, muitas vezes, quando a gente semeia experiências ruins, quando a gente deixa marcas nocivas no mercado, isso também vai funcionando como juros compostos, e a gente, muitas vezes, pode, depois de um certo tempo, ter uma legião de desafetos trabalhando contra a gente, conspirando, sabotando, puxando o tapete da gente por esse efeito cumulativo, ou, o contrário, para o bem, a gente pode ter uma legião de pessoas nos empurrando para frente. E que é coisa mais especial do que essa quando a gente consegue ter autoridade no mercado, quando a gente construiu boa reputação no mercado com o nosso conhecimento, com a profundidade do nosso conhecimento que começa a reverberar, mas quando a gente também construiu essa reputação no mercado de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa que colabora, de uma pessoa que forma laços positivos e que a gente, muitas vezes, nesse caso, começa a ter uma legião de pessoas que nos empurram para frente. Olha que coisa legal quando a gente consegue atingir isso e que a gente chega num ponto e aí vem o efeito cumulativo dos juros compostos que a gente talvez não precise mais prospectar, que a gente não precise mais investir tanto em procurar clientes, mas a gente tem uma legião no mercado que nos indica, que nos empurra para frente, que nos faz prosperar, que avaliza o nosso trabalho, que nos manda outros clientes e aí sim a gente vai ter, vai começar a colher os dividendos disso para a nossa vida e a gente tem uma legião de pessoas nos empurrando para frente, apostando na nossa prosperidade, nos empurrando para a prosperidade. E reflita comigo aqui e vê se faz sentido para você que se já é difícil no mercado a gente competir, a gente prosperar, tendo clientes satisfeitos, uma legião de pessoas gostando da gente, respeitando o nosso trabalho. Agora imagina você ter, competir no mercado, tendo uma legião de sabotadores destruindo o nosso mercado, falando mal da gente no mercado. Então aqui também as nossas experiências criam essa força positiva ou essa força negativa dos juros compostos nas nossas carreiras. E o último aspecto, o terceiro aspecto que forma a nossa reputação, a gente falou de conhecimento, a gente falou de experiências que a gente proporciona e o terceiro traço, obviamente, é um composto muito importante das nossas reputações, que é o nosso caráter. Isso também, os traços do nosso caráter vão construindo essa lógica dos juros compostos nas nossas vidas para o bem ou para o mal. Quando temos bom caráter e a gente distribui isso em atitudes no mercado, as pessoas vão nos empurrando para frente, vão falando o bem da gente, vão avalizando, vão afiançando a nossa marca pessoal e a gente vai tendo uma força positiva nos empurrando para frente. Então, se você reparar, a construção que eu proponho aqui em marcas pessoais, que é uma construção de conhecimento, de profundidade do conhecimento da sua obra pessoal, da sua especialidade, a gente está falando aqui do compartilhar experiências e de nos tornar o resultado das experiências e das marcas que a gente vai deixando no mercado e, por último, do nosso caráter, que é uma espécie de espinha dorsal para gerar confiança. Porque eu já afirmei aqui, afirmo de novo para você, que não interessa onde você trabalha, eu segmento a sua especialidade. Eu, você e todos nós estamos no mesmo negócio, que é o negócio da confiança. Então, eu queria lhe provocar aqui nessa reflexão e que você pensasse que reputação, que é o grande patrimônio das nossas marcas pessoais, vai nos levar até um certo ponto nesse efeito dos juros compostos, no crescimento das nossas marcas pessoais, para o bem ou para o mal. E eu sempre afirmo aqui para as pessoas, em algum momento da vida, quando você constrói boa reputação, quando você tem estofo, quando você goza dessa boa reputação no mercado, você pode viver dessa palavra associada na mente das pessoas com a sua marca pessoal. Ou, infelizmente, o contrário, você pode passar a vida inteira se defendendo da sua própria reputação, se defendendo da palavra que as pessoas internalizaram em referência a você. Então, em síntese, para você refletir aqui comigo, é que marca pessoal, reputação, funciona mais ou menos como os juros compostos ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida. Em algum momento, você começa a colher exatamente aquilo que você plantou a vida inteira. Pense nisso. Se você está me assistindo aqui no YouTube, por favor, toda terça e toda quinta, fique comigo aqui que a gente traz um novo olhar de mercado para carreiras, para o sucesso e, principalmente, para a realização. E se você me assiste aqui no canal Marketing, toda semana a gente tem um novo programa e um novo olhar. Fique com Deus e até o nosso próximo episódio. e aí e aí e aí